Boa tarde, pessoal. E aí, Samuka? Tudo mais ou menos? É, pois é, para os lados do Esporte Clube Internacional a coisa não ficou muito boa, né? Não estava boa para o lado do Grêmio, agora não está boa para o lado do Inter também. Infelizmente. O Inter está fora da Libertadores América desse ano. O Colorado perdeu nos pênaltis e também chegou a perder um pênalti, Edenilson, no tempo normal. Agora o time do Diego Aguirre tem só o Brasileirão, Samuka, para se preocupar até o final do ano. Então, olha só, é dever, hein? Não é pouca coisa o Brasileirão, é um baita de um campeonato. É um baita de um campeonato, mas está o negócio. Ano passado, né, já ficou aquela questão com a Belão. Vamos ver o VT aí do jogo? Roda aí! Na primeira fase foram duas vitórias contra o Olímpia. Em uma delas, uma goleada histórica, 6x1, em pleno Beira-Rio. A vitória teve direito a gol de bicicleta de Caio Vidal. Mas o tempo passou e as oitavas chegaram. No primeiro jogo, 0x0 no Paraguai. A Colorado, ele alegou impedimento de Thiago Galhardo no início do lance. No segundo tempo, Tyson recebe a bola dentro da área e é derrubado. O juiz marca a pênalti. Edenilson bate e o goleiro Aguilar consegue salvar. Todos os cinco paraguaios que foram para a marca da Caio converteram. Já do lado, o Colorado, Edenilson, Bosquilha, Moisés e Maurício colocaram a bola para dentro. Thiago Galhardo se inspirou em Bajo, na Copa do Mundo de 1994, e isolou. Com o resultado, o Inter está fora da competição. Já o Olímpia irá enfrentar o Flamengo de Renato Portaluppi nas quartas de final. Vencemos de barbada e, ó, o Galhardo ali com o cabelinho dele platinado. E esse foi o pênalti derradeiro. Desceu o pé no meio do gol. Esse é aquele tipo, típico de Sul-Americana, de Libertadores, que tem que bater um bago assim, Samuel. Ah, um chutão. Um chutão. Eu sou acostumado a fazer isso. É verdade. O teu estilo é mais esse mesmo. O meu estilo é bruto, né? Mais ríspido. É, não tem esse negócio de fazer uma pirula, enfeitar. Agora é uma pena, né? Os dois estão fora e daí só fica o choro entre gremistas e colorados. Agora estamos iguais na desgraça. Eita vida. Olha, desgraça. Às vezes tem problema, tem complicação. E esses dias me encontraram no Super e perguntaram. Ô, passarinho, tá o negócio. Puxa ali, tira do Inter. Põe na tela o Bird. Troca, que eu quero falar um papo legal. Aê, muito obrigado. Me encontraram esses dias para o mercado e perguntaram. Ô, passarinho, a sua solução financeira tem como eu ligá-la mesmo e resolver? Eu falei, lógico, meu irmão. A gente aqui assina embaixo. Por isso que está na Record TV. A Ana te explica direitinho e tem WhatsApp aqui. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vitor. Exatamente, meu amigo. Está com dúvida ainda? Já manda o WhatsApp agora para o número que está aqui na tela. Não perca mais tempo. A chapa está esquentando para o teu lado aí. Gremista, colorado, dívida. Está enforcado, assim, esguelado, né? Sexta-feira não tem dinheirinho nem fazer um churrasquinho no final de semana, porque vai tudo na parcela do financiamento bancário, né? Eu sei como é que é, meu amigo, mas não te preocupa. Solução Financeira vai resolver de pertinho com o banco e vamos reduzir bastante a tua dívida em até 70%. Então, você que está aí assistindo a Record, pega o teu carnê, tira uma fotinha agora e envia 983-247-663. O Roger vai te atender, vai reduzir a tua dívida ainda hoje e amanhã. Amanhã não. Segunda-feira você vai estar com um contrato novo e com uma parcela que vai caber no teu bolso. Solução Financeira, solução que você precisa. Muito bem. Ganhando de goleado dos seus problemas, manda o WhatsApp. Samuel, diga, vamos seguir o baile aqui, porque amanhã o Grêmio joga. Voltou também, brasileirão, e pode ter uma zaga totalmente reserva na competição contra o Coelho, conhecido como América Mineiro. Está lá o homem, Felipão, o Kahneman, ele está suspenso. O Jeromel, dores no quadril. Com isso, devem ir a campo Juan e Paulo Miranda, o capitão gremista, será reavaliado hoje. O jogo é um confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileiro. O jogo do desespero, lá embaixo. É aquele jogo, digamos mesmo, seis pontos. Cada um, naturalmente, para quem está em casa, às vezes não entende. Oh, amor, vale seis? Não. Aí o cara explica, né? Ou tem homem também que não entende futebol, né? Tem muitas mulheres que entendem bem mais até. Vale três, mas é que nesse momento, para o tricolor, precisa ter todo esse foco de vencer. Ali o Jean-Pierre, também com o bonito cabelo dele. Os mineiros estão em uma posição acima do Grêmio, não é uma posição acima do Grêmio. Então, estão juntos ali, né? Com nove pontos. Agarrados na lanterna. Então, é uma situação... Pega pra ti, não, pega pra ti, não, pega pra ti, fica contigo. É o Lusco Fusco, brilha pra cá, liga ali. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o São Paulo, do nosso gerente, o Centrone, com 11 pontos. E no ataque, Lougas Costas deve jogar. Ele treinou com o elenco, após retornar da República Dominicana, onde casou. Tá de volta, homem, então? Futebol. Tá de volta. E depois a gente fala, segunda-feira, sobre o Juventude, que joga na próxima segunda. Combinado? Ai, Juventude, vamos lá. Então tá, meu amigo. Contra a Chape. Um abraço, Samuel. Cestou pra ti? Graças a Deus. Vou trabalhar depois ainda. Ah, cestou igual. Cidade Alerta, Rio Grande Record. Eu espero vocês. Feito. E aí E aí E aí E aí